Oi, meu nome é Wellington Pereira e eu trabalho na Acton Toyota Scion of Littleton. Eu sou um gerente de vendas aqui. Se você precisar de ajuda olhando algum Toyota ou algum Scion, por favor me dê uma ligada. Meu telefone é 978-431-5828. Nós somos uma das maiores lojas de Toyota aqui em New England. Muito obrigado.